Olá pessoal, hoje vou jogar mais uma demo e essa demo se chama Mithwrecked Ambrosia Island que também é daquela série de jogos que eu vi, ah, três jogos que me incentivaram, o jogo indie, os três jogos. Esse jogo estava com Ace Attorney também, eu tenho um tipo, e estava com Paradise Killer junto, então, meu Deus, a música estava abaixo do lado, ela gritou no meu ouvido, calma aí. Ela já está abaixo, por que ela gritou no meu ouvido? Nervoso! Legal que o jogo fala, para uma experiência melhor, joga com o Gamepad, mas o Astin fala que não funciona o Gamepad, então não sei como funciona. Minha cabeça! Nunca fiquei numa tempestade como aquela, mas eu cheguei em algum lugar. Que susto! Esses são os troços do nosso navio? Eu me pergunto se o Capitão chegou até aqui. Bicho, isso é você se mexendo? Ah, talvez ele tenha achado abrigo nessa torre ali. Jesus Cristo, o barulho! Eu poderia ver se tem alguma coisa andando dentro. Calma aí. Olha, que barulheira era aquela? Quando eu fazia... Olha, dá para eu... Estou me distraindo, preciso achar alguém para me ajudar primeiro. Ai, tiozinho! Olha, uma porta! Quando chegar perto do suficiente, você pode interagir com alguma coisa. Carai, que barulheira! Alô? Eu preciso de ajuda! Bicha, calma aí. Alguém aí? É... Nenhuma resposta. Eu preciso achar alguma ajuda. Eu deveria explorar um pouco mais. Tá bom. Ok, minha senhora. Descubra tópicos investigando novas coisas. Você pode perguntar para pessoas quando alguém estiver conversando com ela. Dá licença. Desculpa. Ou não. Ou não. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Ou se eu tiro tudo. Ou diminuo o Mestre. Eu não sei. Mas está alto demais o Sfax. Carai. Está mó silencinho do nada. O que é isso aqui? Aí! Barulheira! Deixa eu diminuir o meu fone. Dá licença. Vocês que fiquem surdos aí. Foda-se. Isso parece interessante. Mas eu estou completamente encharcado da... Da Storm. Eu preciso ser ajudante. Tá bom, meu filho. Eu sei que você quer achar ajuda. Mas está difícil a situação, hein. Tomou outra porta. Foda-se. 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 Que pariu. Ainda bem que eu diminuí. Porque eu diminuindo ainda estou ouvindo. Foda-se. Isso é o mais destroço do nosso navio? Eu deveria checar, talvez tenha algo útil Nada que possa me ajudar, rapidinho, deixa eu dar uma olhada Sim Mano, pra você ter uma visão O OBS tem, né Ele mostra níveis de áudio E aí, tipo, o jogo tá normal, menos 50, 50, 10, bem baixinho, não sei o que Eu mexo alguma coisa com aquele efex, ele vai pro menos 15 Ele vai e volta Alto pra caralho Meu, meu celular Completamente destruído Cheio de areia também Ai, que sorte Dona volta, dona volta Dona volta, dona volta Tá reclamando o tempo todo, precisa achar alguém, não pode mexer em nada, então? Que barulheira, meu pai do céu Meu Deus Eu tô surdo E se mim... Alguém precisa Que barulho é esse? Realmente, minha senhora Tá vendo de lá, talvez eu consiga ajuda Alguém precisa mexer nesses níveis Acho que é mixing, mixing de som Mixing de som tá muito ruim Me desculpa, gente Mas assim, eu já diminuí Basicamente tudo Essa porcaria do... O que é isso? Um tablet? Não, espera Não, não desliga Esse não é um telefone normal Tome Minha filha Quem tá aí? Minha filha Estou bem na sua frente Onde? Atrás da estátua? Eu sou a estátua As coisas nessa ilha funcionam um pouco diferente do que você está acostumada Pode me ajudar? Não exatamente Mas o que eu te dei Pode te ajudar É chamado Ambrosidex É tipo uma Pokédex, mas de Ambrosia Ele tem coisas diferentes que podem te ajudar com a vida nessa ilha Dê uma olhada E me tenha contigo enquanto esteja aqui, Alexandra Pera Eu peço desculpa Você prefere Alex, não é? O que? Hã? Como é que você sabe meu nome? Eu sei tudo Sobre essa ilha Então O momento que você chegou Eu sabia quem você era É por isso que O povo desse Dessa ilha Me chama de Oráculo Ah, então Outras pessoas virem aqui Então elas podem me ajudar Eu preciso Deixar as pessoas saberem Que eu sou Uma náufraga Achar outras roupas secas E E eu estou falando com uma estátua psíquica Isso não é real, é? Ah, mas eu sou bem real Eu tenho certeza que muitos Tem mais Tem mais coisas relacionadas à sua chegada Do que somente um acidente Mas isso é realmente muito para se entender E você já também aconteceu muito a consecutivo Eu vou responder as suas perguntas Que você tiver Ah, eu posso perguntar para ela Eu posso perguntar para ela Então do Do Oh, minha filha Eu queria perguntar do Location A torre Eu tentei pegar ajuda na torre Na parte oeste Do Da Da praia Mas ninguém atendeu Eu tinha certeza que alguém morava ali Alguém mora Mas eles não gostam Eles não gostam De visitantes Não Anunciados Unannounced Visita surpresa A vida aqui na ilha Um Ambrosidex Como é que eu uso esse Ambrosidex Para completar pessoas fora da ilha Ah, isso não é possível Ele só conecta com outros Outros Ambrosidex Ah, isso é realmente Desnecessário Vai ser muito necessário Para você em várias formas Eu prometo Você falou que eu poderia Perguntar qualquer informação Mas Então por que você não me diz Como eu posso ir para fora da ilha Infelizmente Alimente para o meu conhecimento Eu sei Sorry Eu realmente sei Sobre essa ilha Eu sei que Alguma coisa nessa ilha Faz Faz bem difícil Que elas saiam daqui Mas eu não posso dizer O que que é Não tem nada Para eu falar com ela, né Então o que que é agora? O que que eu faço agora? Falo com o mensageiro Ele mora no plano Seaplane Ele é bem legal Ele vai te ajudar Com toda certeza Eu sei que estou Numa hora boa Para falar isso Mas Bem-vinda Ambrosia Island Alex Estou feliz que você está aqui Que isso, filha Ô, meu pai Pera aí Ah Nossa Que ilha gigantesca Ai, barulho Porra Tem como correr Ah, tem É um X, né Vamos pegar aqui Olha Golden Fruit Tô acabando com o Nectar dos Deuses Ai, o Nectar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ué Ô, barulheira do caralho Minha filha Ô, meu Deus Desculpa Não, é aqui Isso aqui Ué Eu passei direto Que viado Eu passei reto Vamos fazer reto Pra cá Aqui Tem que entrar pra cá, né Vai pra cá Vai ser reto Desculpa Ô, lado errado Oi Tio Tudo bem Alô Bom barulho Ai, caralho Que batida gauta Eu não abro A minha porta Vocês viram que passou Coisa sem eu apertar, né Ela falou caralho De um monte de coisa Eu não sei o que ela falou Eu não abro a minha porta Para estranhos Depois do No ano e terceiro Volte de manhã Tá Cada Islander Cada Ilhante Sei lá Como é que vão falar Essa porra Cada pessoa que mora nessa ilha Tem uma rotina própria Deve voltar Pra casa Muitos voltam pra casa Ao entardecer E voltam no amanhecer Alex está Encharcado e exausta Você deveria achar algum lugar Pra dormir até amanhã Ô, meu amor Passa o inverno Chega o verão, né Minha filha Caralho Uma barulheira Pior que eu acho que não tem Nem como eu ver Nem como eu ver Bom, vou ter que voltar Lá pra mulher Então, né Aqui, pra cá, né Ok Aí eu posso vir pra cá Isso Ô, meu Deus É aqui Não, é mais Olha, olha, olha Ô, meu caralho Uma barulheira Ih Ganhei um pelo De ficar pegando fruta Olha Perfeito Isso parece ser um bom lugar Pra eu passar a noite Caralho Barulheira do caralho Eu deveria Descansar naquele banco ali É melhor do que o chão É, minha senhora Na verdade Eu deveria tentar Se desencharcar Mas tudo bem O que é isso aqui? Mensagem numa garrafa É uma página de um diário antigo Alguém chamado Richard e Richard Ricardo e Ricardo Ei Eu acho que o Ricardo e o Ricardo Teve a mesma ideia que eu Eu vou colocar Na minha Ambrosidex Ô, meu pai Apertando o botão errado Sempre Caralho Eu temporariamente Fiquei Num local que parece ser Um velho Whatever Lighthouse Parece Convidativo As plateireiras e Plantas sugerem Uma forma Bem bonita De ficar Ainda tem Uma bobelha Bonitinha E fica tudo De acordo Com o meu gosto Tão bem Que parece que Alguém estava Me esperando Que Isso Com certeza Parece Faz nenhum sentido Já que Não tem Nenhuma alma Viva Nessa ilha Além de Richard e Richard Vamos dormir Então Passar o tempo Até de manhã Dá pra poder Falar com o cara Barulheiro Do caralho De manhã Já Eu deveria Olhar Pra ver O Mensageiro Ah Eu posso Salvar Em qualquer Banco Que delícia Seis horas Da manhã Vamos lá Oh meu Deus Barulheira Alguém Tem que Mexer Nessa Mixagem De som Cara Eu tirei O som Quase Todo Até Essa Porra De Efecto Com licença Com licença Com licença Venha Vamos Opa Dá pra salvar? Salvar aqui Não 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 Deixe salvar Que é a demo Piruri Piruri Sete horas Da manhã Alô Ei Parada aí Você não pode Entrar na casa De alguém assim Que que é isso Aqui Jesus Você é um Mensageiro O que você quer? Eu Eu Fui Naufragada E Não tem nada Pra você aqui Mete o pé Calma Só preciso de ajuda Eu Tô preso Aqui Por um Eu fui Deixado Aqui Por uma Storm Storm Tempestade Porra X-Men Jota Por uma grande Tempestade Eu preciso Deixar Meu caminho De casa Eu não posso Ficar no 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 farol Abandonado Frio Pra sempre Ah Me desculpa Achei que você Fosse um dos outros Eu realmente Não me lembro Com o que Que eles parecem Mas eu sei Que eles são Perigosos E eu não posso Confiar neles É por isso Que eu Celei A entrada Do templo Bom Eu não sou Um deles Seja lá O que eles Foram Meu nome é Alex Eu sou Hermes Hermes Igual É É Até que é legal Ter uma companhia Depois desse tempo Todo Você tem Um Ambrosidex Eu vou te colocar Nos meus contatos Ah Dessa forma A gente fica Em contato Em caso Os outros Causem Problemas Tem um novo Amiguinho Dá pra ver Uma amizade Com Hermes Hermes Com Quando Foi a última vez Você viu o último Visitante Eu não tenho Certeza Parece estranho Você tá bem? Ah Não Tá ótimo Eu esqueço Coisas o tempo todo Eu nem lembro Quanto tempo Eu tô nessa ilha E por que eu vim aqui Mas Porque eu precisaria Bom É Uma forma de ver Né Falar com o Hermes Nossa Tem muito coisa Pra falar Locais Você pode me Levar pra fora Nessa ilha Nesse aeromotor Uma vez Talvez Mas ele já Tava em A torre Que é aquele Local gigantesco No lado esquerdo Oeste da ilha Aquela torre Da bruxa Oi A bruxa É Qualquer um Que chega perto Ela taca Ela envenena E amaldiçoa Só fica longe Que ela Porta fechada Pra uma boa razão Tá bom Já falei dos locais Agora a vida aqui O Ambrosidex O oráculo Me deu uma coisa Chamada Ambrosidex O que que você usa Pra Você usa ele pra que Hermes Ah Esses dias Eu uso pra manter As coisas organizadas Antes Outros Outros Pessoas da ilha E eu Usávamos Pra nos conectar Mas Agora a gente Não se conversa Que isso A fruta A dourada Que tem aqui Pode comer É claro A fruta Ambrosidex É muito Segura É incrivelmente Deliciosa Você deveria Coletá-la Eu tenho algumas Coisas que eu estaria Disposto a trocar Por ela Quando a gente Se conhecer melhor Então você Dormiu na No farol Abandonado No pier É E desculpa Se eu Se eu me estressei Com você Quando a gente Falou Tava seco E confortável Suicente Lá dentro Eu só Estava Frio Com choque Whatever Oráculo É mas Há outras pessoas Como Oráculo Nessa ilha? Não A hora é a única Mas ela Está sempre Lá Para conversar Quer dizer Ela é uma estátua É Entendi Ela sabe Bastante A coisa Sobre a ilha Você deveria Falar com ela Se você tiver Com algum problema Me fale mais Sobre você Hermes Eu gosto Eu gosto De sentar Na praia E olhar O sol Nascer Só? Não Eu gosto De Dar comida Para os Seagulls Isso é bem Legal Mas Normalmente As pessoas Têm Coisa para falar Tipo Onde elas Nasceram O que elas Fazem de trabalho Eu não lembro Nada disso Nada? Não Você me estornou Os outros Quem são eles? Há outras pessoas Na ilha E Na verdade Eles parecem Com pessoas Mas eu acho Que eles são Outra coisa Me dá nervoso Só de pensar Sobre eles Podemos falar Sobre outra coisa? Ah Eu tenho que ter Um nível Vida na ilha Você gosta De aves Alex? É claro Ainda tem Um Viveiro No meu jardim Posso te pedir Um favor? Fala Você pode me Tomar conta Das Go Seagulls Seagulls Das gaivotas Da ilha Eu gosto De Dar comida Para elas Quando estou correndo Mas tem tantas Ah Ok Se eu achar alguma Sem problema Ah 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 Dá para dar Isso aqui Para o Animal Ó Então Peraí Se eu dar Comida Para a gaviota Para a gaviota Aí vai gostar De mim Oi Gaviota Então Mais um Eu preciso Chegar no nível Um Pode poder Falar Para mim Dos outros Cadê a gaviota Cadê a gaviota O gaviota Tá Tá me chamando Gaviota Tá Para a gaviota Para a gaviota Para a gaviota Para a gaviota e o meu fone. Tenho até medo de vocês. Onde vocês estão? Cadê a gaviota? Gaviota! Gaviota! Tem outra ali. Uma gaviota. Vocês estão mais uma. São quatro. Aqui é a outra. Olha, esse aqui é o Western. Southwestern. Aqui pariu o barulheiro do caralho. Olha! Pronto. Não vou ler agora não. Não vou ler agora não. Estou cansando já de ficar traduzindo. Isso demana muito da minha cabeça. Ficar traduzindo coisa. Eu não sou bom em traduzir. Olha! Tradução não é meu forte. Não tem uma sigla aqui? Não tem uma sigla aqui? Mami churuquinha. Ah, tá. Eu tava ouvindo. Pronto. É, Alex. Obrigado por me ajudar com... Pronto. Agora consegui um nível de amizade. Eu vou ler segundos. Vamos voltar por Hermes. Vamos voltar por Hermes. Por Hermes. Por Hermes! Vá, vamos voltar por Hermes. Vamos voltar por Hermes. Tududududududududududududududududududududududo. Pera, mas... Aqui, no? É, que porra Meio dia já, cara Tu não vai comer não? Oi tio Ah, eu não preciso Mas eu achei madeira Ué O que é isso? Não, eu não sumi Eu só corri e voltei Nossa, parece que você mais precisa da minha ajuda do que eu da sua Interessante Tem um radar que te ajuda a achar coisas perdidas Dos outros Ela não quer falar Achei O que é isso? Mistério. Hum. 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 Hum? Hum. 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 Ele ainda não quer trocar fruta comigo. Ah, tinha uma aqui, mano. Poxa, que merda. Bom, anyway. Tem que ficar olhando aqui a praia. Pra ver se não tem nenhum ping do colega ali, ó. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Mano, se for do mesmo som. Do mesmo volume que os outros troços. Eu não vou querer não. Pingou. Pingou. Pingaram. Será que ela é pra cima? Pingou. Pingou. Colocопрос meu. Pingou. Ah, não. Acho que não tá para a direita. É pra cã, então. Victoria. Pingou. 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 懂. Meu deus, que susto, caralho Nossa senhora Caralho, ousada pra caralho Que que é isso, Jesus? Olha Consegui o meu primeiro item decorativo Mano, se der Pra ir pra um local Fast Travel Era do Tuka Do caralho Tome Ah Olha, eu preciso de mais dois Mais um Bom, só achei um na direita Então provavelmente vou acabar achando um outro na esquerda Vamos lá Que que é isso aqui? O que a gente da porra está se mexendo? Olha lá, vamos pra esquerda Lembrando que é só uma demo, né? Então a gente tem que segurar um pouco as coisas Mas... Acho que já dá pra entender mais ou menos como é que funciona O robo Olha 5 horas da tarde Olha Vamos arrumar barulheira desgraçada Ai meu deus Merda Começou o bip Vai Pra cá Pra cá Pra cá É pra cá? Não, parece que está com um ainda Está aumentando Não, está pra cá Que é a parada Ou seja Qual é a parada? É um monte de meda Não, não, está É um monte de tensão 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 Será que ele vai estar lá? Já são 6 horas da noite. Eu posso ver no mapa, né? Tá, tá lá ainda. Putz, vou ficar andando assim, direto, meio chato lindo, sinceramente. Isso aqui é pro Hermes lembrar que ele era um mensageiro, né? Um mensageiro dos deuses. É, isso aqui então vai ser bem parecido com... Hello, caralho! Hello, porra nenhuma, vai já o que fazer? Hello! Uma coisa de cada vez. Ah, não! Ele foi dormir. Vamos ficar até amanhã aqui, ó. Vamos lá. Passar o tempo até de manhã. Passar o tempo até de manhã. Você tem uma coisa que eu não sou obrigado. Ele já voltou, né? Dois horas da manhã. Olha ele aqui. E aí, meu filho? Ô, meu pai. Droga. Pronto. Aê! Vamos todo mundo pro level 1 agora. Espera. Ele vive em Meconos com a mãe dele, hein? Constantinos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amizade foi por level 1. Ué, eu liberei algumas coisas Agora eu posso perguntar E agora eu posso trocar E agora eu ainda posso Entrar Book Key Atrium Key Tree Key Bicha, olha isso Nossa, mas ele tem a chave para vender O que eu preciso Oh meu Deus Eu não acredito que ele está repetindo Ele está repetindo a mesma coisa de novo NOOOOO! Falar de si mesmo. Ah, provavelmente o fato os outros são os outros deuses. Deve ser os outros semi-deuses, tá ligado? E aí, com toda certeza ele tem medo dos semi-deuses. 17, viado. Então tem que ficar pegando essas frutas até conseguir a chave, né? Eu consigo salvar. Então toda vez que eu passar por um desses eu vou pegar. O aráculo acho que só vem de noite. Não, mentira. Ela tá falando ali. Hello? Hello? Hello, caralho. Sua chata. Quero falar contigo não. Consegui 50. Qualquer coisa eu posso voltar lá e pegar uma chave. Pera, é para fazer isso aqui. Não é? Ah, tá. Pronto. Liberou o tempo. Alex, espera. Há coisas que você pode fazer nessa área. Já tentou trocar frutas ou achar itens. Tem certeza? Ah, saiu da demo? Não. Ah. Obrigado, oráculo. Obrigado. Vamos lá trocar essa porra dessa fruta agora. Perno do caralho. Bora! Corre! Vamos trocar mais frutinha. Eu quero esse troço aí. Como é que é? Não, Dimitri não. Swapfruit. Boogie. Portal Doors. Portal Shrine. Oh! Ah! O Fast Travel. Não. Puta que me pariu. Então, no caso, eu tenho que pegar o Fast Travel trocando fruta com ele. Porra Hermes, deixa de ser mão de vaca. 350. 200? Porra! O que é que tu quer, também? Sua piranha. Vem cá. Hello, carai. Hello, carai. Hello, carai. Aham. 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 Será que o nome da Alex é Alex por causa da biblioteca de Alexandria? É, no caso não pode ser pela surdez de Alexandria não, né? Que pariu. Barulheira do caralho. Falta pra cacete. Opa. Ai, ai. Sustou. Aham. Usar. Vai, libera. Liberou? Nossa, tá tremendo para um cara aí. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, nossa. Tem tanto lugar. Eu posso tentar? Porra, imagina. Duvido nada que algum desocupado ficou a demo toda pegando fruto e fruto e fruto e me trocando com Hermes. O que não vai ser meu caso. Desculpa, mas... Não farei isso. Não farei isso. Aliás, eu acho que o troço não é pra cá. É o tempo do lado errado. Então vamos voltar pra lá. Eu queria ver a minha... O meu farol. O farol é pra cá, né? É aqui, ó. É aqui, ó. Viu? Aê. Como é que tinha uma sigla aqui? Olha. Olha. Os troços tudo caindo. Meu Deus do céu. Oi. Olha. Que bonitinho. Valeu, desgraçada. Então, amiga. Eu... Gostei do que eu joguei até agora, né? Parece ser aquele tipo de... Aê! Realmente de você cultivar... É... Amizade com o povo. O povo... Deve ser tudo surtado da cabeça. E pega a fruta pra poder trocar por alguma coisa. Algum item. Vamos terminar a demo. Porque... Não sei se dá pra fazer outras coisas. Eu não tô muito afim de... De... Ficar... Carlinhos. Espera. Tem mais o que fazer. Mais o que, caralho? Mais o que... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não consigo subir ali. Não consigo devagar. Vamos bater na porta da bruxa. Vamos ver. Bruxa. São três horas da tarde. Vamos acordar. Ai, barulho do caralho. Tá, olha só. Ela falou que tem muita coisa que eu posso fazer. Ah. Não, não. Não, não. Não. Olha, são pessoas. Trancado. Tá tudo trancado, bicha. É o que? Ali a gente tá trancado. Não consigo subir. Não consigo subir. Ali a gente tá trancado. Não consigo subir. O jeito é ir mesmo lá pra fora. Ah, tem outra coisa pra fazer. Não vou ficar pegando o Fulton Bros. pra ficar trocando de chave, não. Eu não tenho essa paciência. Não sei seca. É mais que ela andando devagar pra carai. Aqui. Aqui. Ó. Tá vendo? É pra eu ir embora mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Aí a gente fala. Ah, tem coisa pra fazer. Ah, não tem mais nada pra fazer, não. Dá licença. Quando eu lançar por completo, eu faço mais coisa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo em demo. E depois ter que fazer tudo de novo no jogo. Eu odeio isso, tá? Que que do céu! Eu odeio isso. Às vezes você faz um troço todo na demo e tal. Bonitão, não sei o que quer. Aí chega na hora do jogo. É... Ah, seu save não será ajudado. Você vai ter que fazer tudo do zero. Por exemplo, esse troço aqui. Vamos sair da demo. Muito obrigado! Aê! 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 Ó, curti, tá? Vou tentar jogar a versão final. Mas não sei quando. Mas eu vou tentar. Parece ser interessante, né? Quem é aquele ali? É o Poseidon que tá de cadeira de rodas? Ou é o Hephaestus? Eu não sei. É interessante porque, assim, a gente pode ficar tentando... Ó, eu sei que aquele do Moicano ali é o Ares. O outro ali é do submundo. Parece ser o Hades. Zeus e Hera? Será que estão ali? Não sei. Anyway. É... Vamos ver como vai ser depois. E... Até a próxima. Tchau, tchau!